Sentar, queridos irmãos, louvado seja Deus, que tempo maravilhoso, que bênção está na presença de Deus, na Companhia dos Santos, nesse tempo de louvor, de adoração, tempo também de edificação. O mês de outubro, esses dias, Carlitos pregando domingo de manhã, se não me falha a memória, acho que domingo de manhã mesmo, ele disse que chegou os meses das cores, mas o mês de outubro também, além de ser um mês que tem essa ênfase, recordando e conscientizando e trazendo para as mulheres a necessidade do cuidado com a saúde, esse mês de outubro também é o mês que se comemora, além do meu aniversário de casamento, que diga-se de passagem no dia 31 de outubro, fica sabendo aí, meu amor, que eu não esqueci não, está vendo? Dia 31 de outubro, mas dia 31 de outubro, mês de outubro também é o mês que se comemora o aniversário da reforma protestante, é o mês de outubro, é no mês de outubro que se comemora o aniversário da reforma protestante. E em reunião esses dias com o Luciano e o Robson, nós orávamos e conversávamos sobre alguns dos nossos deveres, os nossos serviços que precisam ser executados, aí nós tomamos a decisão, queríamos escrever as nossas pastorais nesses domingos sobre os cinco solas, e nessa manhã o Luciano, nessa manhã já foi disponibilizada, mas ele já escreveu durante a semana, a primeira pastoral com o primeiro solo, somente a escritura, já está disponível, já está nos nossos grupos de WhatsApp, eu recomendo que você depois leia, é bom rememorar isso, é bom rever novamente isso, porque isso teve um preço muito grande para os nossos irmãos, quando então as escrituras tinham sido esquecidas, e os nossos irmãos então, pela graça de Deus, agiram e voltaram às escrituras, e num tempo bem difícil de perseguição, e nós hoje temos a bênção de ter acesso às escrituras. Bom, eu não tinha, nessa reunião, eu não tinha falado com o Robson e com o Luciano que nós também iríamos expor a escritura durante as manhãs de domingo, pelo menos durante as manhãs de domingo, com essa temática, e eu decidi isso no meio da semana e fiquei orando sobre isso, e eu quero então fazer esse bom casamento daquilo que o Luciano já escreveu, a pastoral, somente a escritura, e nessa manhã falar da suficiência, a suficiência da escritura. Eu queria recapitular aqui, porque a reforma, ela tem cinco pilares, para aqueles que já estão familiarizados, mas talvez possa ser que alguns não estejam familiarizados, são cinco pilares, os cinco solas, e os solas vem do latim aí, uma tradução seria somente, e aí os nossos irmãos apresentaram estes cinco solas que nós voltamos a eles e precisamos pregar com todo entusiasmo, com o são, com o poder de Deus, na nossa geração, novamente, fazendo conhecido essas verdades, somente as escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a Deus de glória. Então, hoje nós vamos falar dessa verdade, trabalhando essa ideia de somente a escritura, mas enfatizando a suficiência da escritura. Um outro lema ainda da reforma protestante é que igreja reformada sempre reformando, igreja reformada sempre reformando, é um lema também. Então, nós como igrejas, ou como igreja de tradição reformada, igreja presbiteriana do Brasil, embora com essa pegada, com essa tônica, com essa teologia, digamos assim, mas há sempre a necessidade de se reformar, há sempre a necessidade de se voltar às escrituras, há sempre a necessidade de enfatizar de novo e outra vez e novamente, quantas vezes forem necessárias, de que somente Cristo, Cristo é suficiente. É também importante dizer que somente a graça dá conta. É importante dizer também que a fé também é o instrumento pelo qual nós somos justificados e nos apropriamos da oferta da graça de Deus e glórias devem ser dadas somente ao Senhor nosso Deus. irmãos, este legado, o legado da reforma, é o que nós devemos crer de todo o nosso coração e é o que nós devemos ensinar, esses cinco pilares, em todo o tempo, em toda e em cada geração, esses fundamentos essenciais, porque eles trazem saúde para a igreja e fortalecem a fé dos cristãos. Nessa manhã, eu quero ler com você, e talvez você fale assim, qual a relação desta parábola? Eu quero ler com você uma parábola, porque penso que no final dessa parábola, traz esse elemento que destaca a suficiência das escrituras. Eu convido você aí ao Evangelho de Jesus Cristo, conforme o registro de Lucas, capítulo 16. Esta parábola, segundo o meu pastor no seu comentário lançado recentemente, o reverendo Hernandes, ele vai dizer o seguinte, que você pode ser indiferente com esta parábola, você pode rejeitar essa parábola, mas você não pode negar a clareza desta parábola, ela é muito clara. E, obviamente, quando a gente lê uma parábola, você não pode se apegar às minúcias da parábola. Há sempre uma mensagem central, uma mensagem que tem como o cerne. Aliás, em todo o texto da Escritura é assim, porque a gente corre o risco de, às vezes, se apegar a detalhes aqui aos galhos do grande tronco, e isso pode fazer com que a gente se perca. Mas, nessa manhã, nós vamos ler, e eu quero dar conta desse tema, ao final da parábola, especificamente destacando isso. Diz aí o texto, no versículo 19 do capítulo 16. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo medigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia a porta daquele e que desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seio, no seu seio. Então, clamando, disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós. De sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem nem os de lá passar para nós. Então, replicou, pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. E vejam, respondeu-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, vejam, e talvez a sua pergunta é qual a relação da passagem lida, pastor, com o tema da nossa mensagem. Eu disse a você que ao final da parábola ela tem essa tônica que penso que faz jus a esse tema que nós estamos aqui trabalhando nessa manhã, a suficiência da escritura. Eu penso que enriquece e que traz a nossa memória algumas verdades das quais nós jamais podemos nos afastar no que diz respeito ao texto santo que revela a salvação do homem. E eu queria ler com você e para você o que está escrito no nosso símbolo de fé na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo primeiro que trata da escritura, na seção de número 6 e de número 7. Escutem com atenção o que diz o texto da nossa confissão. Diz assim, todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem ou é expressamente declarado na escritura ou pode ser lógica e claramente deduzida dela. As escrituras, diz aqui o texto, as escrituras nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Interessante isso, entender isso, porque naqueles dias, ou até mesmo nos dias da reforma, havia-se pegado as tradições da igreja e o magistério da igreja e eles haviam assumido o mesmo patamar das escrituras. E a escritura acabou sendo sufocada. Então, mais tarde, quando os nossos irmãos foram redigir esse texto sobre a confissão de fé, sobre as convicções da igreja, eles vão dizer, então, olha, nada se acrescentará. Porque também na reforma tinha um movimento que valorizava a revelação interior, a iluminação interior, e com isso também tinha o descaso com as escrituras. Então, você tinha um movimento supervalorizando a tradição da igreja, colocando no mesmo patamar, e tinha aqueles que supervalorizavam essa chamada iluminação interior, não precisando das escrituras, porque Deus ilumina a gente e fala com a gente o que a gente precisa saber. E veja que isso é bastante atual. É bastante atual. E aí eles vão dizer, olha, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Nem por tradições dos homens. E aí a sétima sessão, eles disseram o seguinte, escutem com atenção. Na escritura, não são todas as coisas igualmente claras em si. Isso é fato. Você certamente já bugou a mente lendo a escritura, parou, emperrou e falou, não entendi nada. E não acontece só com você, não. Acontece com os teólogos, tecnicamente também. A gente precisa se debruçar, recorrer aos dicionários, aos comentários, ao que fulano disse, ao que o Beltrano falou, para a gente compreender. Então, isso é fato. Mas olha só que maestria desses irmãos sobre algo que vem a seguir. Diz assim, nem todo, nem do mesmo modo, é evidente a todos. Então, tem coisas que são difíceis de serem entendidas e, nem do mesmo modo, há evidentes a todos. Contudo, contudo, as coisas que precisam ser obedecidas, cridas e observadas para a salvação em uma ou em outra passagem da escritura, são claramente expostas e aplicadas. Que não só os doutos, mas ainda os indoutos, no devido uso dos meios ordinários, podem alcançar uma suficiente compreensão delas. Magnífico, bendito seja Deus. Que graça pairou sobre esses irmãos que eles reduziram ou resumiram, sintetizaram algo assim estupendo. O que é necessário para você obedecer, o que é necessário para você crer, o que é necessário para você observar sobre a salvação, claramente pode ser compreendido das escrituras. Não precisa ter uma licenciatura, não precisa ter um mestrado, não precisa ter doutorado, não precisa nem ser formado em teologia. O Espírito Santo de Deus se encarrega em levar-nos a crer e a compreender com clareza aquilo que é essencial. Aquilo que é essencial. Agora veja só, voltando à parábola, preciso também fazer jus ao texto, embora seja uma pregação temática e raramente eu uso desse método, mas não vejo nenhum problema, aliás sempre falo isso, que também é oportuno. Mas aqui também eu gostaria de destacar algumas coisas da parábola para depois chegar nesse pedido que o rico fez ao pai Abraão. E a primeira coisa que a gente vê dos versículos 19, aí voltando para o texto, a 21, é a contradição, a contradição social, esse paradoxo social que o texto apresenta entre esses dois homens. Um texto vai dizer que é rico e o outro é mendigo. Um texto vai dizer que a sua riqueza é evidenciada por meio da pompa, das suas vestimentas, fazendo alusão aqui de púrpura e de linho finíssimo, é para destacar essa grandeza, essa pujança econômica que esse homem tinha. Só usava esse tipo de vestimenta realmente alguém que tinha muito dinheiro. E além disso, o texto vai dizer que ele se regalava, trazendo essa ideia do prazer com os fartos banquetes que ele tinha no seu dia a dia. E aí você vê esse contraste apresentando e vai dizer deste outro homem, que não tem na sua estrutura física, que não tem com a sua posse, porque não tinha, as suas vestimentas não aludia a ganhos, a posse. Pelo contrário, as suas vestimentas certamente apontavam o quão pobre ele era. Aliás, mais do que pobre, ele era mendigo, ele era mendigo. E ele se colocava à porta dessa mansão, desse casarão, deste homem rico e ficava ali esperando, quem sabe, receber algumas migalhas de comida. E ele ficava ali à margem da sociedade, desprezado em razão de tudo aquilo, como se não bastasse a sua condição social, a sua condição física também estava deplorável. Estava deplorável. Diz o texto que até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Veja então esse paradoxo na existência desses outros, desses dois homens. Um muito rico e o outro mendigo. Que coisa esses homens experimentavam que eram completamente antagônicas. Mas aí também a gente vê a finalização da existência desses homens. Então, rapidamente mostrando então a contradição social, mas você vê também a finalização temporal. De repente o texto diz assim, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Então a morte, ela não chega só para alguém que não tem dinheiro. Para alguém que é marginalizado, que vive à mercê da situação, à margem da sociedade, sem recursos, sem até mesmo comida para comer. Mas você vê então a semelhança temporal. A morte chegou para ambos, botando portanto um ponto final na existência tanto do rico quanto do medigo. De Lázaro, este homem que nada tinha. É interessante porque esses dois homens, e a gente vai ver a destinação de cada qual, o lugar que cada um foi e o que eles estão experimentando, é que a gente vai perceber também que a morte, ela coloca o ponto final na etapa existencial das pessoas. botou um ponto final na etapa existencial do rico e também do mendigo. Mas também a morte, ela acaba, é interessante isso nesse texto e é assim que a escritura vai dar conta em toda ela, é que a morte também dá início a uma nova etapa existencial. E esse início a essa nova etapa existencial também é antagônica. Porque você vai perceber que aquele que foi desprezado, que aquele que não tinha, que aquele que fragilizado na sua saúde, no seu aspecto físico e em todo o aspecto da sua existência, você encontrava isso em alto e bom som, essa mensagem da sua pobreza, da sua condição miserável e morrendo ele como indigente, você vai perceber que quando a morte botou o ponto final aqui, deu-se início a uma nova etapa. Aquele que sofreu muito do lado de cá, agora do lado de lá está desfrutando de um prazer estupendamente maior, mais elevado do que aquilo que o rico viveu. Ao passo que o rico, que teve todas as suas regalias, todo o seu prazer, toda a sua pompa, todo o seu luxo, todo o seu conforto, agora está em tormento do lado de lá. Não se engane, nessa manhã eu quero lhe dizer, a morte chega para todos, para ricos e pobres, para crianças e anciãos, para adolescentes, para moços, para mulheres e para homens, para quem tem muito conhecimento e para quem não tem nenhum conhecimento, para quem tem a pele mais escura e para quem tem a pele mais clara, não importa, a morte chega. Agora, veja só, se você foi justificado nessa vida, mesmo sofrendo privação, você adentrará aos portões celestiais e desfrutará do gozo, da glória celeste. Mas o contrário também é verdadeiro, se você despreza a oferta da salvação, da graça de Deus em Cristo, não se iluda. Do lado de lá, fechou-se a cortina aqui nessa existência, você já começa a experimentar os verdugos, os horrores do inferno. Então, você vê a finalização temporal que bota um fim, a existência, a uma etapa da existência e inaugura uma nova etapa da existência de vida e de vida feliz, de vida prazerosa para aqueles que estarão em Cristo ou que estão em Cristo e de tormento e aflição para aqueles que não estão em Cristo. E aí a gente vê do versículo 23 ao 26 a destinação, a destinação, o destino de cada qual. Diz aí o texto que no inferno estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E aí o texto começa a fazer uma descrição da sua agonia e do seu pedido, inclusive na parábola, até nessa descrição que o Senhor Jesus faz da destinação, do destino de cada qual, mesmo assim o rico se mostra petulante. Ele pensa que mesmo assim o pobre tem que estar ao seu serviço. Manda ele, manda ele, manda Lázaro, como se ele estivesse no controle. Não, já era, já não existe mais essa possibilidade. E nessa questão de experimentar, de ter essa experiência completamente distinta uma da outra, aquela que Lázaro experimenta e aquela que o rico experimenta, completamente divergente, você vai perceber então que nesse pedido, nessa tentativa de amenizar o seu drama e o seu sofrimento, ele vai pedir a Abraão para que peça a Lázaro, para que molhe a ponta do dedo, para que refresque a língua dele, porque está em grande tormenta naquela chama. Mas você vai perceber que na conversa existente aqui, vai dizer que não há essa possibilidade de quem está nesse destino de tormento passar para o destino de gozo e nem quem está no destino de gozo transpor. Existe essa separação e nada mais pode reverter essa situação. É interessante porque você vai perceber que quando Jesus narra a parábola, no versículo 26, ele usa os pronomes no plural. Diz aí no versículo 26, e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós. Então tem gente, tem muita gente do lado de cá e tem muita gente do lado de lá. Não é apenas um que está do lado de lá. Nós e vós. Então há muitos que terão esse destino de horror, de sofrimento que é o inferno, por não se curvar diante de Cristo Jesus e de recebê-lo como Senhor e Salvador. E há muitos, uma multidão que há, que tem se curvado, que tem reconhecido a necessidade de receber perdão e vida, que estarão no seio do pai Abraão. Uma alusão para falar do paraíso, para falar do céu. É isso que o texto está enfatizando. Bom, mas o que a gente vê aqui, e talvez possa acontecer com você, porque no início da minha caminhada, ainda com aquela fé mais infantil, mais pueril, eu lendo esse texto e sem ter ninguém para sentar, para me explicar, eu ficava até achando legal ser pobre. Mas não é isso que o texto está ensinando. E eu quero enfatizar isso. Eu quero dizer para você aqui, porque pode ser que alguns escutem e falem, bom, se ia para ir para o céu, então é preciso ser alguém que é desprovido de recursos e que passa por todas essas desgraças nesse mundo aqui, então é melhor ficar sem conquistar nada. Não, não é isso. O texto não está fazendo essa apologia nem para uma ponta, nem para outra. Então eu digo o seguinte, a pobreza não é garantia para alguém ir para o céu. Nem a riqueza é impeditivo para alguém, não ir para o céu. Então isso precisa ficar claro para nós. A pobreza não é garantia para alguém ir para o céu. Nasceu pobre, cresceu pobre, morreu pobre, vai para o céu. Não. Não é a pobreza que assegura o céu para ninguém. Mas também não é a riqueza que se torna necessariamente impeditivo para ir para o céu. Se não fosse assim, o evangelho não teria alcançado tantas pessoas ricas. Louvado seja Deus pelos ricos, que são alcançados pelo evangelho, são irmãos nossos. Tem gente, e aí a gente precisa dizer, tem gente que vai sofrer nessa vida. Muita privação, muita privação aqui na terra. E além disso vai experimentar o tormento do inferno, vai sofrer na terra. E tem gente que vai viver regaladamente, prazerosamente, com fartura, com prosperidade, e que vai experimentar as delícias do céu. Então, é preciso que se diga isso. Por que isso? Porque a ida para o céu apresenta a mesma condição tanto para o pobre quanto para o rico. A condição é a mesma. A pessoa que nos dá o carimbo, que nos assegura o passaporte carimbado para ir para o céu, é tanto aquele que confere isso ao rico, quanto confere isso ao pobre, desde que tenha fé e se arrependa dos seus pecados. A condição, portanto, é a mesma. A condição é a mesma para os pequenos, para os grandes, para os adolescentes. Adolescente que quer ir para o céu, precisa se converter, precisa crer em Jesus, precisa se arrepender dos seus pecados. Moços e moças que querem ir para o céu, é preciso se curvar diante de Jesus. Porque sem Cristo Jesus, sem a obra de Cristo Jesus, não há salvação. Então, trazendo então esses esclarecimentos, a gente, então, chega naquilo que eu chamo de intervenção, o pedido. Que haja uma intervenção então na história, já que não tem como mudar a minha situação. Estou do lado de cá, Lázaro do lado de lá. Então, pai Abraão, que haja uma intervenção na história, porque eu deixei cinco irmãos lá. E é bem provável que esses irmãos viviam o mesmo estilo de vida dele. E é interessante também, porque quando nós tombamos aqui na nossa existência, não tem essa de sono da alma, não. Os tormentos da consciência já começam. Você está em consciência. A recusa da graça, a indiferença com o reino de Deus, com a mensagem do Evangelho de Cristo, a pessoa já começa a sofrer. O juízo de Deus já paira sobre ela ali e ela já começa a experimentar isso e aguardando o dia ainda que isso vai se tornar muito pior. É quando então ela estará para todos sempre banida. Banida. Ela já se encontra. Mas quando virá o veredito de Deus dizendo, todos estão condenados à perdição eterna. E é nesse sofrimento então, que ele então fala com o pai Abraão. Então replicou, pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, que o mandes a minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos para que lhes dê testemunho a fim de não virem também para este lugar de tormento. E aqui vem a suficiência das escrituras. Respondeu-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Eles têm Moisés e os profetas. Uma clara alusão às escrituras do Antigo Testamento. Moisés, o Pentateuco, os primeiros cinco livros da Bíblia e os profetas. Então, o conjunto de livros pelos quais Deus se revelou, como sendo ele o Redentor. Conjunto de livros pelos quais Deus revelou e já aponta desde do início, para Jesus Cristo, seu filho, aquele que haveria de vir, que nasceria de mulher, que nasceria sob a lei, que viria na plenitude dos tempos. Aquele de quem Moisés e os profetas falaram abundantemente, que era guardado. Então, nessa tentativa de passar por uma experiência mística de alguém que esteve lá, pudesse voltar, o Pai Abraão diz, não! De jeito nenhum. Eles têm as escrituras. E as escrituras são suficientes. As escrituras são completas para dar a dar a eles o conhecimento necessário para que eles não venham, não tenham essa mesma destinação que você está tendo. A escritura! Queridos irmãos, sabendo disso, lendo a escritura como nós lemos e ouvimos, como que nós poderíamos desprezar as escrituras? Como que nós poderíamos desprezar o conhecimento das escrituras para os nossos familiares que ainda não têm Cristo? Como que você e eu, nós ainda continuamos lentos em levar este conhecimento nas escrituras que é suficiente para que os nossos possam conhecer, receber a salvação que é ofertada em Cristo? Está nas escrituras! E se as escrituras forem sonegadas, se as escrituras não forem pronunciadas, os nossos irão ter uma destinação semelhante à destinação que o rico teve. Por descaso, por falta de confiança, por viver, por não viver de acordo com as escrituras. Porque o problema deste homem não é o que ele fez, foi o que ele deixou de fazer de acordo com o ensino da escritura. Então, a gente vê aqui que este homem atormentado quer que haja uma intervenção na história para que os seus irmãos não passem por aquilo que ele está passando. Mas aqui aparece a suficiência das escrituras. Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Deus deu a escritura ao seu povo com propósito. Você tem, nós temos, aquilo que nós chamamos, as duas revelações. Deus se revela de duas maneiras. Tem dois métodos que Deus usa para se revelar. Tem a criação que nós chamamos a revelação natural. O grande sermão de Deus que alcança toda a humanidade. Que nós chamamos, além de revelação natural, porque se dá por meio da natureza, das coisas criadas. Também nós chamamos de revelação geral. Por quê? Por conta do alcance. Os céus revelam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E o texto vai dizer que não há linguagem, não há palavra. Entretanto, até os confins da terra se ouve a sua voz. As pessoas sabem que existe o Deus criador, sábio, poderoso. Elas são, por isso, indesculpáveis. Mas elas não têm, na revelação natural, aquela revelação em que Deus diz ser o Redentor. Em que Deus diz ser aquele que providenciou a solução para a salvação do homem perdido. Está na Escritura, na revelação especial. Por isso se faz necessário. Neste propósito, em que Deus tomou a iniciativa de se revelar o que o homem precisa saber sobre Deus e sua vontade, sobre nós e a nossa condição, sobre Cristo e sobre a solução definitiva, totalmente eficaz e suficiente para a nossa salvação. Está na Escritura. É a suficiência da Escritura. Mas ele insiste. Ele insiste. Mas ele insistiu. Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu. Se não houve Moisés, e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Os espiritualistas, os espíritas, aqueles que advogam, a reencarnação, a reencarnação, que buscam contato com os mortos por meio dos médios, estão numa grande enrascada. Se não dão credibilidade à Escritura o que Deus falou com propósito, tampouco se deixarão persuadir para a salvação, até porque não virá esse tipo de mensagem necessária por meio desses meios. Isso é uma grande ilusão. Isso é um desejo daquele aspecto místico presente nas pessoas, em que nós ficamos encantados e boquiabertos, querendo alguma coisa desse tipo, dessa natureza, que nos faça ficarmos arrepiados, que tenhamos calafrios, essas coisas desse tipo. Isso não é de Deus. O que é de Deus e o que você precisa saber da parte de Deus para não ter a destinação que o rico teve está nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus, nesse momento em que Cristo conta a parábola do Antigo Testamento, mas agora de modo pleno, cabal, Antigo e Novo Testamento está aqui. O que nós precisamos saber? Ah, queridos, precisamos valorizar e nos apegarmos à suficiência da Escritura nessa matéria de salvação. O que você precisa saber para ser reconciliado com Deus, o que você precisa saber e fazer para ser justificado por Deus, o que você precisa fazer e receber para se tornar um filho de Deus, uma filha de Deus, é na Escritura que nós encontramos essa verdade gloriosa, maravilhosa, estupenda. É a suficiência da Escritura. E eu termino considerando aqui três coisas. Primeiro, uma vez que nós aprendemos sobre a suficiência da Escritura, logo nós precisamos fazer com que mais pessoas tenham as Escrituras, pois assim teremos o devido conhecimento, elas terão o devido conhecimento oferecido em Cristo Jesus, da salvação oferecida em Cristo Jesus. Precisamos fazer com que as Escrituras cheguem em muitas outras pessoas. A igreja foi comissionada a isso, a igreja foi, recebeu essa missão de Deus. Cabe à igreja fazer com que as Escrituras cheguem em milhares e milhares de pessoas para que elas possam conhecer o que você já conhece. Em segundo lugar, uma vez que nós aprendemos sobre a suficiência da Escritura, então nós devemos empenhar mais para que milhares de pessoas possam ouvi-las por meio da nossa pregação. Ah, se a igreja se calar, não tem outro recurso ordinário para que a mensagem chegue e seja ouvida por milhares e milhares de pessoas. Somos nós que temos que fazer com que elas ouçam, com que elas sejam notificadas pelas Escrituras, pela Palavra de Deus, pois é na Palavra de Deus que elas encontrarão a verdade gloriosa do Cristo de Deus. Há o texto que o Luciano leu nessa manhã mostram um homem alcançado pelo Senhor Jesus, Filipe. E Filipe quer fazer com que outros saibam, com que outros escutem, com que outros tenham a mesma experiência que ele teve de estar com Cristo, com o prometido de Deus, com aquele de quem os profetas e Moisés falaram. E, de repente, Filipe vai a Natanael. Mas Natanael é um homem cético. e o seu ceticismo é honesto, ele é honesto. Ele não se furta em dizer, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Aliás, lendo o pastor Tim Kelly, ele vai dizer o seguinte, que a gente precisa aprender a conversar com as pessoas que apresentam o seu ceticismo honesto. Você precisa escutar as pessoas que honestamente apresentam a sua falta de fé. Jesus escutou Natanael. Jesus não desdenhou do ceticismo de Natanael. Mas Filipe estava imbuído de trazer a ele a informação de que o Cristo, diante de quem ele estava e para quem ele estava vivendo agora, era o Cristo das Escrituras. Era o Cristo das Escrituras. Nós precisamos irmãos, fazer com que muitas outras pessoas escutem a mensagem da Escritura. Nós precisamos levar esta boa nova de salvação aos povos, às nações, à nossa cidade, aos nossos vizinhos e amigos e familiares. Nós precisamos fazer com que eles ouçam as Escrituras. Em terceiro lugar, uma vez que aprendemos sobre a suficiência da Escritura, logo, precisamos nos aplicar mais em conhecê-la e fazê-la conhecida. Pois as Escrituras é a Palavra de Deus e nela Deus revela a sua vontade soberana e graciosa. A gente tem que fazer esse movimento para que outros conheçam e escutem. Mas, sendo ela a Palavra de Deus, nós precisamos sermos mais diligentes em lê-la, em deleitar nas Escrituras, em conhecê-la. Ah, que deleite tem as Escrituras. Que maravilha tem a Palavra de Deus. No Salmo 119, versículo 50, falando da Palavra de Deus, dos seus efeitos na vida de alguém que foi alcançado já pelo Evangelho, diz assim, o que me consola na minha angústia é isto, que a Tua Palavra me vivifica. Nas suas angústias, nos seus dramas, o conhecimento que você tem da Palavra de Deus, a leitura que você faz da Palavra de Deus, será o remédio para a sua alma, para banir a angústia, para dissipar as tristezas, para trazer paz e segurança para o seu coração, pois na Palavra encontramos as promessas de Deus. Ah, no Salmo 19, ele destacando a primazia e a excelência da Palavra de Deus, ele vai falar o seguinte, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ah, quando uma alma abatida, quando uma alma dilacerada pelos dramas da vida, lê a Palavra de Deus, Deus atua no coração e promove restauração na alma do crente. Precisamos lê-la com afinco, com deleite. há um crente alcançado pelo Senhor Jesus e feito discípulo do Senhor Jesus, o Senhor Jesus orou ao Pai, dizendo, Pai, santifica-os na Tua Palavra, santifica-os na verdade, a Tua Palavra é a verdade, há um crente que precisa progredir em santificação, o meio é a escritura, é a Palavra de Deus. Há um crente cuja alma vai defiando, ele precisa ler a Palavra de Deus, porque Senhor Jesus disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, a Palavra de Deus é alimento. Tem crente que sofre de nanição espiritual, de raquetismo, porque não tem se alimentado adequadamente, não tem tido uma dieta balanceada, farta e abundante da Palavra de Deus. A suficiência da escritura, não despreze a escritura, ela é a Palavra de Deus. Tem amor e apego para você mesmo, para o deleite da sua alma e faça com que ela chegue a muitas outras pessoas para que sejam alcançadas assim como nós já o fomos para a glória de Deus em o nome de Jesus. Eu quero orar com você, vamos ficar em pé? Depois da oração, reverendo Robson vai impetrar a bênção e vai trazer alguns comunicados. Quem sabe nessa semana você precisa abrir a escritura ou se não abrir literalmente fazer menção da Palavra de Deus para alguém. Quem sabe você já deparou-se com situações e com pessoas que você sabia que tinha que deixar a ela uma porção da escritura e você por receio por medo por tantas outras situações você não fez. Eu quero orar para que Deus te dê ousadia para Deus te dar unção poder intrepidez para que você possa falar. Deus nós queremos magnificar o teu nome nessa manhã te bem dizer por todo o bem que o Senhor Deus tem feito a nós e eu quero te pedir pela família IPG2 nessa manhã o que nos alcançaste com a escritura com a pregação e transformaste a nossa vida e nos deste vida agora revista esta igreja esta família da fé os membros dessa igreja com poder com ousadia com sabedoria para que esta mesma verdade chegue em muitas outras pessoas em milhares centenas de pessoas durante essa semana que o Senhor nos livre da covardia que o Senhor nos livre da timidez que o Senhor nos livre do medo daquele medo que nós pensamos o que ele vai dizer o que ele vai fazer que o Senhor nos livre disso e nos dê aquela intrepidez do alto aquele poder necessário para fazer conhecido o teu nome o nome de Jesus e a salvação que é oferecida em Cristo Jesus oh Deus e que a igreja continue ouvindo as escrituras lendo as escrituras se deleitando na tua palavra e amando a e obedecendo a é a nossa oração nessa manhã e se por ventura Senhor tem gente no nosso meio com a alma adoecida com algum tipo de aflição que a tua palavra possa pela operação do teu espírito trazer cura libertação restauração nessa manhã e Senhor Deus continuamos insistimos com o Senhor salve o guará salve a população dessa cidade e use a nossa vida frágil vida para que as pessoas encontrem o caminho da salvação em nome do Senhor Jesus amém amém recebe a benção que a graça bendita e soberana do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus nosso eterno e todo poderoso Pai a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre o povo de Deus aqui presente e também espalhado por toda a face da terra hoje e para todos sempre amém 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 Amém.